O programa Saber Direito desta semana é com o professor César Janot e o curso é sobre História do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou César Janot. Vamos dar sequência ao nosso breve curso sobre História do Direito. Na primeira aula, tratamos do direito dos povos sem escrita, passamos pelo surgimento da escrita, a influência que essa invenção, essa inovação, essa descoberta trouxe para os aspectos jurídicos, para as primeiras grandes codificações. Vimos os códigos de Urnamur, de Esnuna e de Amurabi, que são consideradas as primeiras grandes codificações que realmente influenciaram na formação do direito. E, na aula de hoje, vamos tratar das sociedades grega e romana. Faremos um breve passeio por essas sociedades, falaremos dos aspectos jurídicos, da influência do direito romano, que até hoje influencia o nosso ordenamento e também serviu como base para diversos regramentos. Vamos iniciar tratando da sociedade grega. A Grécia Antiga não era bem um país tal como conhecemos hoje, tal como compreendemos hoje. A Grécia, na verdade, era uma região com uma unidade administrativa, cultural, administrativa nem tanto, era um pouco mais fragilizado, mas mesmo assim tinha um aspecto administrativo que tentava reunir essas cidades, mas também, sobretudo, por aspectos culturais, deuses em comum e hábitos em comum. A compreensão da Grécia Antiga passa necessariamente pela compreensão do que chamamos de cidades-estados. A organização política e social da Grécia, ela encontrava algumas limitações, ela era ditada normalmente pelas condições geográficas e econômicas. O terreno acidentado, a proximidade com o mar, a existência de vários vales, acabava criando pequenas cidades, pequenos núcleos em cada um desses vales, e cada qual com algumas peculiaridades, com alguns aspectos próprios que influenciaram na formação do que viria a ser essa grande sociedade grega, essa reunião de todos os cidades-estados. Os gregos não foram grandes juristas dentro dessa concepção que temos hoje. Eles não se preocuparam em estabelecer critérios científicos para o desenvolvimento do direito como uma ciência. Eles se preocuparam, num primeiro momento, em difundir uma noção de direito, uma noção jurídica por toda a coletividade. Os gregos entendiam que o direito deveria fazer parte da organização, da educação de todos os cidadãos. Não deveria ser uma exclusividade de profissionais do direito. Inclusive, as profissões tipicamente jurídicas, como conhecemos hoje, de juízes, de advogados, de promotores, elas não eram vistas com bons olhos na Grécia Antiga. Eles entendiam que isso, na verdade, seria um engodo, um subterfúgio à verdadeira prática da justiça. O que os gregos sustentavam é que o direito deveria ser uma consequência natural da noção de justiça que deveria estar presente na consciência coletiva. Essa noção deveria estar difusa, deveria estar prevista, estabelecida, consignada na consciência coletiva, de modo que todos os cidadãos pudessem se indignar com eventuais injustiças e também se proteger, se defender dessas injustiças. Por conta disso, não houve uma preocupação da sociedade grega para a constituição da ciência do direito. Nesse contexto, como os cidadãos gregos já conheciam, já sabiam ler, já dominavam a literatura de certo modo, de certo aspecto, a literatura jurídica passou a ser uma fonte de instrução. Os gregos tinham o costume de aprender alguns textos jurídicos através de recitais. Eles recitavam as normas jurídicas sob forma poética. Eles acreditavam que era um mecanismo simplificado, mais fácil, de se transmitir esse conhecimento jurídico entre as pessoas e difundir a ideia de justiça na consciência coletiva, que era o grande objetivo da justiça grega. O que se pretendia nessa sociedade, como dito, era consignar, deixar bastante forte esse sentimento de justiça, que toda a coletividade dominasse, soubesse, conhecesse seus direitos, suas obrigações, seus deveres, e também pudesse postular, cobrar a execução dessa justiça, desse direito. A fonte principal do direito grego eram os denominados nomos, que eram regras ou leis, até então transmitidas por costumes. Nesse primeiro momento, ainda não se visualizavam codificações escritas. As regras costumeiras passaram a ser escritas para facilitar a transmissão, o aprendizado, o conhecimento, mas até então não constituíam codificações, tal como nós vimos na aula anterior. Figuras importantes da justiça grega eram os magistrados e os árbitros, sendo que os magistrados não eram exatamente como nós compreendemos hoje em dia, não era a figura específica do julgador. Os magistrados, eles eram sorteados entre candidatos eleitos e possuíam uma data. Existia um período pré-constituído, normalmente de um ano, para que eles exercessem atividades inerentes à administração da justiça. Esse período de um ano, essa anualidade, anuidade para o exercício das funções do magistrado, era justificada para se evitar uma perpetuação de poder, uma continuidade política. Os gregos acreditavam que o vitaliciamento de magistrados ou de determinadas figuras públicas, determinadas funções públicas, seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento da sociedade, pois eles certamente estabeleceriam regras, princípios e conduziriam a administração da justiça de acordo com os próprios interesses, dando uma continuidade que certamente iria frear o avanço natural e espontâneo que toda sociedade deveria ter. Outra figura relevante eram os árbitros. Esses, sim, um pouco mais parecidos com a figura que nós conhecemos hoje. Esses árbitros, eles eram espécies de julgadores privados, escolhidos pelas partes para solucionarem os seus conflitos. Eles atuavam tal como o mediador que nós conhecemos atualmente para solucionar pacificamente, buscar uma conciliação entre as partes com essa peculiaridade de que eles eram escolhidos pelos envolvidos, pelas partes em litígio. Um dos maiores legados que a sociedade grega nos deixou em relação ao direito, em relação aos aspectos jurídicos, é a chamada Lei de Drácon, que é a legislação mais antiga de Atenas que possui alguma representatividade, alguma relevância no mundo jurídico. Essas leis de Drácon foram elaboradas há mais ou menos 620 anos antes de Cristo e, como ponto principal, como grande legado dela, um grande marco, foi a publicidade. Pois, pela primeira vez, na Grécia, todas as normas se tornariam públicas. Inclusive, no próprio texto das leis de Drácon, havia uma determinação para que as leis fossem gravadas em pedras de mármore e afixadas em locais públicos, de modo a permitir aos cidadãos o conhecimento do teor dessas normas. Dentre outras inovações, as leis de Drácon tornaram obrigatórios os recursos aos tribunais quando havia conflito entre clãs, não entre pessoas. Quando determinadas sessões, determinados segmentos sociais, clãs, brigavam entre si, a solução dada para esse conflito necessariamente deveria ser submetida à apreciação de um tribunal, de modo a assegurar uma justiça mais apurada, mais aperfeiçoada para a solução desse litígio. Para alguns, isso constitui um marco do que atualmente nós entendemos como duplo grau de jurisdição, como a possibilidade de se submeter a um tribunal para exame de questões já decididas para uma segunda análise, para uma segunda decisão quando houver uma insatisfação de uma das partes em litígio. Apesar dessas contribuições na área civil, as leis de Drácon são muito conhecidas por conta de seus aspectos penais, dada a sua relevância, dada a firmeza, dada a intensidade, a força com que Drácon impôs para reprimir alguns comportamentos delituosos. Gostaria de fazer uma breve pausa nesse momento para a pergunta do aluno. As leis de Drácon eram muito duras. Isso guarda relação com a palavra draconiana muito utilizada atualmente no meio jurídico? Guarda sim, Mariana. Obrigado pela pergunta. Drácon é reconhecido pela sua severidade na esfera penal. Ele se preocupou com as condutas e com as reprimendas a serem impostas no caso de violação. As penas normalmente previstas pelas leis de Drácon consistiam no exílio, na perda da cidadania e também na perda de morte. Por isso, até hoje, costumamos utilizar a expressão draconiana, utilizamos até o dia de hoje o termo draconiano, para se referir a algo que, apesar de legal, é extremamente duro, ríspido e em alguns momentos até mesmo desproporcional, dada a severidade, dada a intensidade. Por serem muito severas as normas de Drácon, essas normas draconianas, existia uma instabilidade social muito grande. Havia uma preocupação social, uma instabilidade, não havia uma paz social por conta disso, pois as pessoas também se preocupavam com a reprimenda gravíssima que poderiam sofrer em caso de eventuais transgressões, por menores que fossem. Como vimos, as reprimendas previstas nas leis de Drácon eram muito cruéis, eram muito duras. Por conta disso, para amenizar essa instabilidade social, foi convocado Solon para elaborar novas normas que pudessem dar uma tranquilidade social maior, que pudessem trazer paz social, uma tranquilidade para essa sociedade grega, sem todo esse temor por repressões graves, por penas duras, por penas cruéis. Solon, ele possuía origem nobre. Ele tinha uma família nobre, porém, teve um período de decadência, chegou a falir, mas com o tempo ele conseguiu reacender a uma classe um pouco mais nobre, a uma classe um pouco mais abastada. Por conta dessa oscilação de categorias, ele era nobre, faliu, e depois conseguiu se reerguer, Solon possuía uma habilidade comercial apurada, e também tinha uma preocupação muito intensa, muito relevante em relação aos devedores, pois essa foi uma situação vivenciada por ele mesmo. Por isso, ele entendia que o direito não deveria ser muito severo com os devedores, pois ele sabia que isso era uma circunstância que poderia acometer qualquer pessoa, e elas deveriam ter, sim, uma proteção estatal, uma proteção que pudesse permitir que elas se reestabelecessem financeiramente, voltassem às suas vidas normalmente. Nesse diapasão, Solon instaurou o que chamamos de igualdade civil. Ele suprimiu a propriedade coletiva, proibiu a hipoteca de terras e também a escravidão por endividamento. Lembre-se, como nós vimos anteriormente, era possível que um cidadão livre, ao se deparar com um endividamento tamanho com o qual ele não pudesse arcar, ele se oferecia como escravo para prestar serviços como uma forma de compensação por essa dívida. De acordo com as leis de Solon, isso não mais seria possível. Ainda nesse período de Solon, a justiça estava na mão dos cidadãos. Como eu disse anteriormente, a sociedade grega entendia que o direito deveria estar disperso na noção coletiva de justiça, deveria permear a compreensão de todos e todo esse relacionamento, essa inter-relação entre os indivíduos. Não poderia ser atribuída especificamente a operadores técnicos do direito. A sociedade como um todo deveria ter essa noção da justiça, de suas obrigações, de seus direitos para poder evitar abusos, para também poder se defender contra eventuais arbitrariedades. um ponto relevante também no direito grego diz respeito ao direito penal. Na Grécia Antiga, as penas ainda se inspiravam em preceitos religiosos. Ainda não havia uma desvinculação total com aquela ideia primitiva, aquela ideia mais antiga de que a violação a alguns preceitos religiosos, a violação a contrariedade à vontade dos deuses, isso ainda era o ponto principal a ser repreendido pelo direito penal, o que podemos considerar como direito penal. No entanto, as penas passaram a ser um pouco menos cruéis e um pouco mais humanas. Inclusive, havia uma autorização, havia a possibilidade de se absorver, de se perdoar o culpado de um crime quando a punição a este pudesse resultar um prejuízo para os seus herdeiros, para os seus beneficiários. se um transgressor ou se um agressor fosse punido com uma pena de morte, por exemplo, e isso viesse a trazer prejuízos efetivos para os seus herdeiros, era possível ter a absorção dessa pena mais dura, dessa pena capital, dessa pena de morte e estabelecer uma espécie de pena pecuniária ou até mesmo se chegar à absorção desse indivíduo. Em aspectos gerais, o que tem de relevante na sociedade grega e no direito grego são esses aspectos. Passaremos agora a tratar de Roma, da sociedade romana, da influência que essa sociedade teve na formação do direito e o legado que o direito romano nos trouxe, nos deixou. A cidade de Roma, em sua origem, ela não tinha contornos urbanos, ela ainda possuía características rurais, rodeado por aldeias, com uma organização social ainda primitiva, ainda pouco complexa. A história romana, ela pode ser dividida basicamente em três períodos, uma divisão didática para melhor compreensão de seus aspectos. O primeiro período era o chamado de realeza, no qual os reis eram eleitos, eles eram eleitos por comícios, por reunião feita por integrantes do povo, excluindo-se os escravos e os plebeus, para eleger os seus governantes através de assembleias. Esses governantes eleitos, eles eram vitalícios, porém, a gestão deles não era hereditária, não se transmitia para os seus herdeiros, devendo, no caso de morte ou eventual renúncia, serem convocadas novas assembleias, os comícios curatos, para a eleição de novos gestores, de novos governantes. O rei, nesse período, ele era um juiz supremo, ele era soberano, ele controlava os aspectos religiosos, controlava os aspectos administrativos e também controlava a justiça. E de suas decisões, não se admitia qualquer recurso. Afinal de contas, o rei era soberano em tudo, inclusive nas decisões. Nesse período da realeza, também existia a figura do senado. Senado, apenas para esclarecer um pouco a origem dessa palavra, senado deriva de senatus, que é uma palavra que, por sua vez, se deriva, é um derivado da palavra senes, que significa ancião, idoso, alguma coisa do gênero. Senes, que é uma palavra que deu origem à palavra sênior, muito conhecida atualmente, muito utilizada no nosso vocabulário cotidiano. Durante esse período, o senado, ele não tinha poder específico, ele não tinha uma atribuição legislativa, tal como conhecemos hoje. O senado, naquele período, ele servia apenas para aconselhar o rei, sendo que esses conselhos, obviamente, poderiam ser seguidos ou não pelo rei. Era meramente um conselho, um órgão para sugerir decisões, sugerir medidas ao rei, nada além disso. Esse período durou um pouco mais de 200 anos, até o advento da denominada república romana. República que também vem da junção, da aglutinação de duas palavras, reis, mais pública, reis que significa coisa e pública, público do povo. Então, república seria coisa do povo, algo do povo, quando os romanos decidiram pulverizar o poder executivo de modo a se evitar uma concentração exagerada, exacerbada de poder na mão de um único governante. de um único imperador. No entanto, essa temporariedade dos mandatos dos gestores, mas não do Senado, acabou fazendo com que uma parcela do poder fosse transmitida aos senadores, pois eles, sim, eram vitalícios, permaneciam por mais de um governo, quase sempre, por mais de uma gestão, e esse legado, essa cultura, essa memória que eles traziam, justamente, agregada a essa influência de ter uma função de aconselhamento, isso fazia com que os senadores mais antigos detivessem uma parcela de poder que passava, que perdurava por muitos anos. Uma figura importante nessa sociedade romana era a dos magistrados, sendo que os magistrados, assim como nós vimos quando estudamos o direito grego, ele não se refere especificamente à figura do julgador, mas sim se referia à função daqueles que exerciam a administração da justiça. Eles eram divididos em ordinários e extraordinários, cabendo aos ordinários funções de administração urbana, também cuidavam da administração da justiça, estabeleciam os limites do litígio e instruíam as partes em relação ao procedimento que seria adotado para o julgamento, mas eles efetivamente não julgavam. Dentro dos ordinários, os quais eram eleitos também anualmente, a figura importante era a dos censores, que eram responsáveis pelo censo, que era realizado periodicamente a cada cinco anos e era um momento em que eles faziam com que os cidadãos se apresentassem com os seus bens, com as suas famílias, fazendo uma grande declaração, uma contagem de tudo que havia nessa sociedade, tanto de entes, quem constituía qual família, como elas eram compostas e quais bens, qual patrimônio elas detinham sob seu domínio. esse período do direito romano durou aproximadamente 500 anos até o advento do império, período marcado pelo fortalecimento, mais uma vez, da figura do imperador e pelo enfraquecimento dos magistrados e dos senadores. Feita essa breve análise da sociedade romana, vamos tratar especificamente do direito romano, como ele se constituiu e qual a sua influência no nosso ordenamento jurídico. O direito romano ele é assentado basicamente em três aspectos, viver honestamente, não lesar a outra e dar a cada um o que é seu. a partir desses três pilares, várias normas foram extraídas para constituir as codificações, as normas advindas do direito romano. Didaticamente, o direito romano ele é dividido em três etapas, três períodos, período arcaico, período clássico e período pós-clássico e cada um deles nos deixou um legado muito bem definido, muito importante. bem elucidado. O direito romano ele era assentado em três aspectos, viver honestamente, não lesar o outro e dar a cada um que é seu. E a partir daí ele foi extraindo normas, normas foram sendo derivadas desses três pilares para formar o grande alicerce do direito romano. No período arcaico, o primeiro desse período do direito romano, a família ainda era o centro de tudo. Os cidadãos eram vistos apenas como membro de uma unidade familiar antes de serem vistos como integrantes de uma sociedade como indivíduos. Os recém-nascidos, por exemplo, eles só eram recebidos na sociedade mediante uma decisão do chefe da unidade familiar. desse modo, o aborto, a rejeição de filhos, o enjeitamento de crianças, nascimento livre e um infanticídio de filhos de escravos eram práticas muito usuais, eram legais para aquele ordenamento jurídico e dependiam necessariamente do consentimento do chefe de família. O legado mais importante do período arcaico do direito romano é a chamada Lei das Doze Tábuas. Os plebeus ignoravam os costumes em vigor nas cidades romanas e, por conta disso, eles ficavam muito vulneráveis à transgressão, à violação dessas normas, por razões óbvias. Se eles não conheciam as regras, como eles poderiam se comportar de acordo com as normas previamente estabelecidas. Por conta disso, os plebeus iniciaram um movimento, eles começaram a se queixar reiteradamente dos magistrados, das decisões que eram proferidas na administração da justiça, eles eram frequentemente penalizados por conta dessas violações, tudo isso em decorrência de normas que eles desconheciam. por conta disso, em decorrência dessa pressão feita principalmente pelos plebeus, adveio a chamada lei das doze tábuas, que foi parcialmente inspirada nas leis de Solon, que nós acabamos de tratar da sociedade grega, que eram bem mais brandas do que as normas de drácon e que tinham como objetivo alcançar uma estabilidade social, uma paz social, apaziguar os ânimos desse comportamento entre os indivíduos. A lei das doze tábuas foi gravada em doze tábuas, por conta disso o próprio nome, por razões óbvias, e permaneceu no fórum romano até ser destruída quando da invasão dos gauleses no ano 390 a.C. Dentre os temas mais importantes que estavam contidos nessa lei das doze tábuas, podemos destacar um estabelecimento de uma igualdade jurídica, não mais uma igualdade civil, como foi almejada pela sociedade grega. Essa igualdade jurídica, ela era muito mais teórica do que prática e previa uma igualdade de tratamento perante a lei. Os cidadãos, as pessoas receberiam o mesmo tratamento jurídico, o que nem sempre na prática era observado. Nesse momento também a terra se tornou alienável, ela não era mais exclusividade da administração pública, o particular poderia aliená-la e havia o reconhecimento de direitos da vizinhança, tais como conhecemos hoje. Por exemplo, o direito de cortar galhos de uma árvore do vizinho que estão invadindo seu quintal ou de colher os frutos que venham a cair da árvore de um vizinho no seu quintal. O segundo período dessa trajetória do direito romano é denominado período clássico e foi o momento em que o direito romano alcançou o seu auge. O direito privado passou a ter caráter laico ou começou a haver uma desvinculação dos preceitos religiosos e houve também uma divisão entre direito público e privado, o que até então não era muito bem visualizado, não era visualizado com muita clareza. Os princípios, as regras, as normas eram todas imbricadas, misturadas, não havendo uma divisão clara entre esses dois ramos. Os textos da época foram muito numerosos, começou a haver uma produção intensa de normas, de regras e, com isso, o costume até então vigente começou a dar lugar, a dar espaço para a lei escrita, para a norma aposta. Por conta dessa transição de direito costumeiro para direito posto, para direito positivado, começou a ganhar relevância a função dos pretores e dos juros consultos. Os pretores exerciam basicamente a função de administração da justiça. Assim como a função exercida pelos magistrados gregos e também por alguns da primeira fase do direito romano, essa administração da justiça consistia na edição dos chamados edicta, que eram publicações assim que os pretores assumiam a administração da justiça. e nessas publicações estavam contidas, estabelecidas as normas de como a justiça seria administrada durante esse período da gestão dos pretores. Apesar de serem normas de administração da justiça e não regras de direito material propriamente dito, essas normas começaram a ganhar relevância e ganhar corpo com o passar do tempo, pois os pretores que ingressavam, que iniciavam sua gestão, eles acabavam aproveitando boa parte das regras estabelecidas pelos pretores anteriores, o que contribuiu significativamente para a sedimentação, para a consolidação dessas normas procedimentais. A outra figura relevante é a do jurisconsulto, que foram técnicos, estudiosos, responsáveis pela sistematização, pelo estudo aprofundado do direito. A atividade dos jurisconsultos, também denominados prudentes, consistia em indicar a forma pelas quais os atos processuais seriam aplicados pelos magistrados e seguidos pelas partes. Essa indicação da forma como os atos deveriam ser praticados recebeu o nome de AGERE, que podemos conciliar, agregar, fazer um link com a palavra AGIR. Na verdade, seria essa a indicação dos jurisconsultos, a forma pela qual os atos processuais seriam ministrados, evoluídos. essa produção de textos, de estudos feitos pelos juriscrudentes ou pelos jurisconsultos, passou a ser chamada de jurisprudência. Porém, nesse momento, a jurisprudência, o termo jurisprudência, não se refere ao que conhecemos hoje, atualmente, como jurisprudência, no sentido de reiteração de decisões. Naquela época, a jurisprudência era uma fonte do direito relacionada ao procedimento a ser adotado pelas partes e pelo magistrado. A atividade dos juriscrudentes ou dos jurisconsultos, assim, foi a parte mais marcante, mais representativa dessa segunda etapa do direito, denominada etapa clássica, período clássico do direito. Passamos, então, ao terceiro período do direito romano, o denominado direito pós-clássico, iniciado com Deucleciano e se estende até o Império de Justiniano I. Justiniano foi um imperador muito ambicioso e, porém, inteligente e tinha como objetivo resgatar o esplendor de Roma. Roma, nesse momento, era uma sociedade um pouco decadente, estava perdendo a sua unidade, estava muito enfraquecida socialmente e o grande mérito de Justiniano foi justamente ter conservado o trabalho dos compiladores, dois pretores e dois jurisconsultos e ter, a partir daí, a partir desse trabalho, ter permitido a consolidação de uma norma que seria posteriormente vista como um grande marco do nosso direito. Uma compilação de normas, uma compilação de textos que foi formulada há mais de 1.500 anos e que, até hoje, influencia o nosso ordenamento jurídico. Essa grande compilação foi denominada Corpus Juris Civilis. Vamos fazer uma pausa nesse momento para a pergunta do aluno. O Corpus Juris Civilis é uma compilação de leis realizada há mais de 1.500 anos. Ainda há resquício dessas leis no nosso ordenamento jurídico? Ah, sim. Obrigado pela pergunta. Pergunta que realmente se faz necessária e ganha relevância quando traçamos um paralelo entre as normas constantes no Corpus Juris Civilis e o nosso ordenamento jurídico atual. Vamos enxergar com clareza muitas normas vigentes que tiveram origem nessa grande codificação romana. A importância do Corpus Juris Civilis é inegável, é inquestionável, porém, num primeiro momento ela foi renegada segundo plano e foi reestabelecida, reencontrada de forma tardia, somente no século 12 depois de Cristo, após a queda do Império Romano, quando a lei deixou de ser uma fonte formal, uma fonte principal do direito e os costumes voltaram a ganhar espaço. Somente após essa transição no século 12, houve um reencontro dos europeus em estudos um pouco mais avançados para resgatar o Corpus Juris Civilis e, a partir daí, aperfeiçoar novas legislações. Para exemplificar a importância do Corpus Juris Civilis em nosso ordenamento jurídico, podemos destacar os aspectos referentes a leis especiais em detrimento de leis gerais ou de leis posteriores que revogam leis anteriores, aspectos que, hoje em dia, nós enxergamos como os princípios da especialidade de leis ou da temporalidade. É uma legislação, foi uma legislação um pouco sintética, mas que já deixou claro que as normas especiais só poderiam revogar normas anteriores especificamente naquele ponto que elas tratam permanecendo vigente a lei anterior nos demais aspectos que não sejam contrários, que não sejam contraditórios a essa nova norma especial que entrou em vigência. Esse aspecto constante no Corpus Juris Civilis ele pode ser evidenciado na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, conhecida a Lindeby, no seu artigo segundo, parágrafo segundo, que dispõe textualmente o seguinte, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Isso é uma contribuição como dissemos originada há mais de 1500 anos e até hoje reproduzida no nosso ordenamento jurídico. Uma outra contribuição extremamente relevante do Corpus Juris Civilis diz respeito à litependência e à coisa julgada que são institutos destinados a evitar que demandas que processos idênticos envolvendo as mesmas partes mesma causa de pedir mesmo pedido se repitam o que já foi apreciado julgado uma vez envolvendo a mesma causa as mesmas partes com o mesmo pedido não pode ser apreciado novamente pela justiça pelo judiciário. Esse legado do Corpus Juris Civilis pode ser observado atualmente no nosso Código de Processo Civil no artigo 301 que afirma textualmente que verifica se a litependência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada Outro aspecto importante diz respeito também ao conceito de casa domicílio e alguns aspectos referentes à citação no Corpus Juris Civilis havia uma preocupação com a proteção da casa como um asilo inviolável intransponível que merecesse proteção estatal. Esse conceito até hoje guardado as proporções e com os aperfeiçoamentos que se fazem necessários por conta da evolução social se faz presente até hoje em nosso ordenamento inclusive ganhando um status constitucional conforme podemos observar no artigo 5º inciso 11 da Constituição Federal cuja redação é a seguinte A casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial ou seja mais uma vez conceitos jurídicos estabelecidos positivados há mais de 1.500 anos continuam vigentes permanecem importantes inclusive ganhando relevância constitucional merecendo uma proteção um destaque constitucional Também se observa como contribuição como legado do corpo júri civilis aspectos inerentes à boa fé e à cobrança indevida de dívida naquela época as relações eram permeadas necessariamente pelo que hoje chamamos de boa fé a confiança era elemento essencial nas relações e por isso era fomentada estimulada e também protegida pelo ordenamento daquela época isso esses princípios tanto de boa fé quanto da confiança que para muitos foram inovações advindas principalmente com o novo código civil nosso novo código civil de 2002 ou com o código de defesa do consumidor influenciado por legislações mais modernas na verdade são institutos já existentes e protegidos normativamente há mais de 1500 anos um exemplo dessa boa fé e dessa confiança já protegidas já tuteladas já estimuladas e sedimentadas no corpo júri civil nós podemos encontrar no nosso artigo 422 do atual código civil segundo o qual os contratantes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato como em sua execução o princípio de probidade e de boa fé isso é uma boa fé aplicada às relações contratuais desde a fase pré-contratual e também durante toda a sua execução mais uma vez princípio já antiguíssimo que muitas vezes nos é apresentado como algo moderno como algo existente há décadas quando na verdade já existe há mais de milênio esse princípio da boa fé visualizado no nosso código civil ele também consta do nosso código de defesa do consumidor no artigo 42 segundo o qual na cobrança de débito o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça o consumidor cobrado em quantia indevida diz o artigo o parágrafo primeiro tem direito a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso acrescido da correção monetária e juros legais salvo hipótese de engano justificável esse é mais um indício claro da aplicação do princípio da boa fé nas relações contratuais que traz sanções que traz consequências para aquele que de má fé venha ferir essa confiança que deve permear as relações contratuais e venha fazer cobranças excessivas ou expor os devedores ao ridículo mediante ameaça constrangimento dentre outras coisas o corpo juros civiles também se preocupava bastante com o testamento com a tutela com a curatela institutos esses muito muito parecidos com o que nós possuímos atualmente em nosso ordenamento já tratamos de inúmeros aspectos civis e processuais civis contidos no corpo juros civiles e que trazem que trouxeram consequências relevantes ao direito influenciaram a formação de nova legislação e até hoje podem ser observados no nosso ordenamento vigente vamos a mais uma pergunta do aluno o direito romano é reconhecido pela sedimentação de inúmeros institutos de direito civil apesar disso havia preocupação com a esfera penal havia uma preocupação sim com certeza no início da história de Roma não havia limites para represália para punição como nós vimos principalmente na aula anterior quando nós tratamos do período das vinganças o indivíduo que cometia algum crime ele ficava sujeito a mera vingança do ofendido ou de seus familiares caso a ofensa tivesse resultado na morte da vítima essa vingança era de livre vontade do ofendido não havia qualquer limitação para isso antes nos primeiros períodos de Roma como nós vimos ainda existia uma influência tanto das vinganças e até mesmo da lei de Italião não era um instituto tipicamente romano mas como nós vimos que a influência da legislação principalmente de Solon influenciou significativamente a formação do direito romano alguns aspectos dessa lei dessa ideia de Italião era aplicada ao direito penal romano um dos principais legados do direito romano em relação ao direito penal e ao direito processual penal diz respeito aos princípios da intranscedência segundo o qual a pena deve se limitar a pessoa do ofensor a pena não pode ser aplicada a um indivíduo que não foi aquele que cometeu o delito que transgrediu a regra o princípio do indubo pro réu também já é visto já é compreendido desde a primeira formação do direito romano e segundo o direito romano mais valia deixar de punir um inocente do que se punir equivocadamente uma pessoa considerada culpada os romanos se preocupavam com essa ideia de justiça de se evitar uma punição injusta uma punição ilegal indevida por conta disso eles optavam eles consideravam que era muito melhor deixar de se punir alguém que eventualmente tivesse cometido um crime mas que não se tivesse a efetiva comprovação desse ato ilícito a punir alguém injustamente o instituto da legítima defesa tal como nós conhecemos hoje também era visualizado no direito romano segundo o qual cada um segundo o direito romano eles entendiam dessa forma a legítima defesa o que cada um fez para proteger o próprio corpo julga-se que haja feito com todo o direito esse instituto é muito parecido muito assemelhado com o que nós dispomos hoje na legítima defesa própria sabemos todos que a legítima defesa evoluiu com o tempo inclusive hoje em dia ela abarca não somente a proteção própria mas também a proteção de terceiros contra potenciais lesões ou ameaças de lesão mas a sua origem mais uma vez como os outros institutos que já estudamos é uma origem é um legado que nós recebemos do direito penal romano delitos também como furto roubo dano injúria eles também se assemelham bastante aos tipos penais que nós temos hoje já vimos que o falso testemunho era uma preocupação desde a Grécia isso foi levado também para Roma e continua vigente até hoje como se sabe em alguns casos a prova testemunhal é a única possível apesar de suas fragilidades de suas deficiências sua precariedade por ser o único meio possível ela ganha destacado o papel nesse cenário probatório principalmente na esfera penal daí a necessidade de proteção desse instituto desde a Grécia Antiga como eu disse anteriormente conforme estudamos no direito romano houve uma separação entre direito público e direito privado o julgamento dos crimes públicos era atribuição exclusiva do Estado e a sanção era a pena capital observem recentemente o Supremo Tribunal Federal por exemplo ele ficou ganhou uma estatura de maior relevância se tornou muito notório muito público os debates relacionados ao julgamento da ação penal 470 onde alguns ministros sustentavam a necessidade da imposição de penas extremamente severas por conta do caráter público dos crimes praticados em decorrência do fato de agentes públicos terem se apropriado de bens públicos o crime de corrupção crimes que desde o direito romano eram punidos de forma extremamente severa aí vejamos uma preocupação existente desde o direito romano recentemente em um dos maiores julgamentos de nossa história pode-se considerar até o maior já realizado por parte do Supremo Tribunal Federal em algum momento nos deparamos com um debate muito parecido com o que existiu há anos atrás sobre a severidade das penas sobre a necessidade de imposição de penas gravíssimas quando se trata de crimes que lezem ou ameacem princípios ideias ou bens públicos já o julgamento de crimes considerados particulares ofensas coisas nesse sentido lesão corporal eram confiados aos particulares o Estado ele apenas limitava ele apenas balizava as normas as regras e as punições a serem impostas mas não julgava diretamente esses casos ao final do período da República Romana foram publicadas as chamadas legis Cornélia e legis Juliet que catalogaram diversos tipos penais esse tipo de catalogação para muitos historiadores e para muitos juristas representa a primeira manifestação do que hoje conhecemos como princípio da reserva legal da necessidade de se ter uma lei específica estabelecendo qual conduta é reputada ilícita e qual pena será aplicada em consequência da sua violação por hoje é só pessoal agradeço a atenção dos senhores e gostaria de relembrar que fizemos uma breve passagem tanto pelo direito grego quanto pelo direito romano vimos os principais institutos as codificações realizadas e a influência desses no nosso ordenamento jurídico atual na próxima aula trataremos do direito na idade medieval e também na idade moderna e sempre com a preocupação de estabelecer esse paralelo entre o que foi sedimentado o que foi constituído nas respectivas épocas e como isso é visto atualmente em nosso ordenamento jurídico obrigado até a próxima aula tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma